Pro processo! O dinheiro da cultura! Pro processo! Associação, teatro, oficina, usina, alzona! Esse aí já foi pro pau ontem! Se o teatro oficina perder aquela lateral dele, não é só o teatro oficina que tá perdendo, tá perdendo toda a população de São Paulo e todos os moradores do Bixiga. Lutar pelo teatro oficina, lutar pelos moradores aqui debaixo do Rio de Janeiro, sei lá, é lutar pra manutenção do Bixiga como um território sociocultural, é lutar contra os poderosos que querem privatizar a cidade de São Paulo. Vocês todos parem de sonhar, porque agora eu vou derrubar aquele caché! Cariocos, tudo no meu freio de ceia da Maris! E tudo à bela vista! O Brasil! Tudo será só isso em quem? Lobe! Não é uma questão pessoal de Zé Celso e Silvio Santos, e não é um conflito entre o sonho e o capital, mas sim que projeto, que cidade a gente quer pra gente. O Grupo Silvio Santos agora quer construir três torres, aqui, residenciais, de alto padrão, de 25 a 30 andares, quase 100 metros de altura, todas elas. Uma ali onde a gente fez o Teatro do Estado, outra em cima do Sambaqui, e no terreno de cima eles querem construir mais uma. São mil apartamentos, não há bala assim no bairro. As torres que o Grupo Silvio Santos quer construir tem três vezes a altura dessa torre. é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Essa tarde, essa plateia, a gente quer que esse Brasil tenha uma cultura viva. E vocês estão aqui pra isso. Hoje a discussão do Teatro do Samba, uma das mais importantes que ele coloca, é no campo da cidade. Saída! 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 Está num momento que São Paulo está precisando. As pessoas de São Paulo estão precisando. Eu sei que isso provoca muito, que muita gente fica falando Ah, o terreno é dele, ele faz o que ele quiser. Nunca é bem assim na cidade. Você não faz o que você quer numa cidade exatamente. O bairro do Bixiga é importante falar que ele é o bairro mais avançado de São Paulo. É fundamental que se tenha uma área de respiro, uma área pública, já que o bairro do Bixiga não tem áreas públicas para essa quantidade de população que está assentada nesse bairro. Tal como elas são colocadas, elas constituem uma barreira visual e vão alterar o perfil do bairro. O perfil de pessoas que habitam no bairro, o perfil de comércio que esse bairro tem. É um empreendimento que tem uma escala gigantesca, porque ele pega um quarteirão inteiro no coração do bairro do Bixiga. E além de prever essa construção de três torres, de quase 100 andares, prever um estacionamento de três andares. Se cada apartamento tiver um carro, vai dar cerca de mil carros entulhando a saída da rua Jaceguay. Se tem três torres ali, vai aumentar o número de carros. Agora, imagina como é que a gente vai ficar sufocado aqui. Então, a gente já não tem muito espaço. O Bixiga é um bairro que tem um gabarito muito baixo. Eu acho que o impacto de três torres é uma coisa muito violenta, porque vai atingir diretamente o sol das casas. E o sol das casas, ele bate no sol do corpo das pessoas. Durante a construção, eu acho que tem um impacto muito grande para, não só para o Teatro Oficina, mas para essas casas todas. São casas muito antigas que vão levar porrada, porrada, porrada. Não cabem torres altas aqui, independentemente do Teatro Oficina. Se não tivesse esse patrimônio da cultura brasileira e um patrimônio arquitetônico tombado aqui, de qualquer maneira, esses prédios não deveriam subir. É um projeto de cidade que a gente não está de acordo. Eu acho que muita gente também não está de acordo. A gente que quer viver a vertigem. A gente que quer estar aqui, mas um pouco perto do céu. é muito mais amplo do que a gente pode imaginar as repercussões de empreendimentos como esse. A queda do céu. A queda do céu. Tem toda essa linha fascista que está muito forte, mas a arte tem uma força descomunal. Ali, tudo é um sítio ecológico. É um vale vértigo do rio Bixiga. Aqui a gente está em 1881, preservado toda a área do Ribeirão do Bixiga que corre para dentro. A esquina da abolição com a Jaceguay vai ser construída posteriormente nesse quadrante. Em 1905, e a gente tem um primeiro trecho sobre o rio, se sobrepondo ao desenho histórico do Ribeirão do Bixiga, onde se abre a Rua Japurá. Em 2004, toda a calha do Ribeirão do Bixiga é percebida na formação urbana da cidade. E esse é um ponto muito importante. A área envoltória precisa ganhar dois critérios fundamentais. O critério topológico, que significa a gente preservar essa memória ancestral, essa memória arqueológica e histórica do desenho da piscina do Ribeirão do Bixiga. E o segundo, a gente precisa manter o loteamento todo histórico, o triângulo que foi feito na Rua da Abolição, a linha das casas que foi edificada e o fundo do terreno loteado na Rua Jaceguay, apagar o último vestígio do bairro do Bixiga, daquilo que forma o bairro do Bixiga, é uma destruição da cidade sem precedentes. O absurdo que queiram encaixotar o teatro, o oficina, que é um teatro libertário, o espaço é libertário. Eles têm que entender que ali é um espaço mais que público, é um espaço sagrado. O Oficina me formou, formou minha cabeça, meu modo de ver a vida. Eu estou sempre com o Oficina. Então esse lugar ali, Bixiga, é sagrado. A gente está aqui na divisa entre o fora e o dentro do teatro. Desde dentro do teatro, o que os atores, os técnicos e o público faz durante um espetáculo, é trabalhar nessa fronteira, mandando lá pra fora e recebendo aqui de fora. Esse lugar, esse teatro, oficina, que existe há quase 60 anos, ele é um marco disso, dessa atividade constante de cultura, de teatro que não para. Não por acaso, esse teatro foi eleito pelo The Guardian como o mais bonito e intenso do planeta Terra. O próprio teatro, como um monumento projetado e pensado pela Lina, não pode estar atrelado a uma questão da força da especulação imobiliária. E aí o ano passado, no Condefat, em setembro de 2016, num trabalho de entendimento do Conselho, de que essas torres não vão impactar só a Oficina, mas vão impactar os outros quatro imóveis tombados da região, o próprio bairro, as torres caíram, não foram aprovadas. Você sabe, há um momento em que a burguesia abandona a sua velha máscara liberal e se declara cansada de carregar sobre os ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas da civilização e outras besteiras. 15 dias depois, o grupo de Santos, no seu direito, foi lá e pediu o recurso da decisão do Condefat. Esse recurso, ao invés de ser votado no passado, com a formação daquele mesmo Conselho, acabou passando a votação para 2017. O Conselho do Condefat começou a ter representantes de zonas do Governo do Estado, que são zonas que são mais ligadas à especulação. É colocado no lugar outros conselheiros, outros técnicos que não têm ideia do processo, que não tiveram acesso a esse processo. E aí, numa votação muito excusa, Silvio Santos ganhou o direito de poder construir as torres no Condefat. Nos causa muito estranhamento, enquanto pesquisador da área dos direitos culturais, que justamente o órgão que devia fazer essa defesa em nome da cidadania cultural nos coloca uma decisão tão controversa. É gostoso isso que eles estão querendo fazer. E essa conversa, pra mim, mostrou que não adiante querer conversar mais. Não adiante querer trocar papo para não esperar que eles nos entendam. Eles não vão entender nunca! Nunca! Eu estou na plateia da peça Rita Vela, montada pelo Teatro Oficina pela segunda vez, e assisti a primeira vez. Eu sou filha do autor, eu sou de Andrade. E eu quero, nesse vídeo, dar todo o meu apoio irrestrito ao Teatro Oficina. FUTURISTAS FUTURISTAS FUTURISTAS